Olá pessoal, vou fazer um vídeo para vocês aqui, tá? Isso aqui é o pé jabuticaba, até que nós temos aqui o pé jabuticaba de aproximadamente 2,5 metros, tá? Já está totalmente produzindo, tá? São jabuticaba enxertada, tá? Essa jabuticaba aqui, pessoal, ela tem praticamente de 6 a 7 anos, tá? Uma jabuticaba bastante gostosa, deliciosa, tá? Então nós temos aqui uma quantidade muito grande de jabuticaba, tá? Essa aqui ela já está produzindo, vocês podem perceber que ela já está produzindo. Essa aqui também já está produzindo também, tá ok? Então essa aqui é a nossa jabuticaba sabará, tá? A nossa jabuticaba sabará é uma jabuticaba linda, gostosa, doce, né? E aí nós temos aqui uma quantidade maravilhosa aqui dessa jabuticaba, tá? Então aqui nós temos aqui mais um pé de jabuticaba, tá aqui? Aqui também nós temos mais um pé, outro pé de jabuticaba, dois, três, né? Três pés de jabuticaba, muito bonito aqui. Tem aqui mais outro pé de jabuticaba. Esse aqui também são mais um, dois, né? São quatro, né? O quatro pé de jabuticaba já está tudo produzindo, vocês podem observar, né? Esse aqui também quatro, são cinco, né? São cinco os pés de jabuticaba. Já está também produzindo seis. Os seis pés de jabuticaba, esse aqui também seis, já está produzindo aqui, ó. Você vê se é fruto, você encontra aqui. Lembrando que a jabuticaba é uma planta que ela requer bastante umidade, tá? Não só umidade, como também ela quer nutrientes, tá? Quanto mais você molhar com jabuticaba, mais bonita, mais produzir ela vai ficar, tá ok? Então, isso aí, são nós jabuticabeiras, tá? São vinte pés de jabuticaba, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, lá embaixo. Aqui tem quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, tá ok? São vinte pés de jabuticabeiras, tá ok, pessoal? Então, tá aí, mostrando pra você o nosso viveiro, né, de jabuticaba. Logo em breve, a loja vai estar aberta pra gente poder mostrar pra vocês aí a maragulha. Tá bom, meu irmão? Então, tá aí, um forte abraço pra você. Continua dando like pra nós e se inscrevendo no nosso canal. Um forte abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo pra vocês.